Agora é o seguinte, você pensa que ela é linda, ela é famosa, ela é rica e tem uma vida perfeita? Pois é, tá enganada, tá enganada. Bianca Andrade, a boca rosa do BBB, dá detalhes de afastamento da mídia e saúde aqui, ó, mental. Bianca Andrade com depressão? Por questões de saúde, a ex-BBB precisou se afastar das redes sociais e quase caiu em depressão. Encontramos boca rosa engajada em mais um projeto social e ela nos contou detalhes deste detox das redes. A nossa ideia desse projeto é realmente fomentar o empreendedorismo feminino nas favelas. É um projeto que a gente quer continuar pelo Brasil inteiro e agora a gente está aqui em Heliópolis, em São Paulo, e daqui a gente vai fazer mais e mais projetos. Você aprendeu muito se afastando das redes sociais? Ai, aprendi, gente. De vez em quando é bom demais se afastar um pouco das redes sociais. Eu sou muito grata e falo sobre a potência que é a rede social, né? Se não tivesse o digital na minha vida, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei. É verdade, acho que teve um princípio ali de depressão. Eu tive um pouquinho, uma sensação, assim, eu falei, ixi, será que eu estou ficando com depressão? Abstinência, eu conversei com a minha médica, né? Ela falou, Bianca, sua endorfina, endorfina não, seu cortisol está lá em cima, né? Que é o hormônio do estresse. Muita coisa que eu também passei por uma cirurgia de retirada de amígdala. Então, assim, o que dói? Gente, o que dói? Dói, você fica sem comer? Então, foi uma união de coisas que, assim, no dia a dia eu não consegui identificar. Aí eu falava, gente, será que eu estou muito estressada? Será que eu estou passando por uma abstinência? O que é isso que eu estou sentindo? Eu senti essa sensaçãozinha um dia, assim, só um dia, assim, já estava ótima, pronta para continuar com o meu mês off. Eu não fiquei nesse lugar de, ai, curiosidade, preciso ver o que está acontecendo. Pelo contrário, quando as pessoas começavam a me contar as loucuras que acontecem no nosso amado digital, eu falava, gente, nem quer saber, não me conta. Às vezes eu queria saber, às vezes eu falava, como é que está fulana, como é que está ciclana? Aquela fofoquinha que edifica. E aí, mas eu não tinha essa curiosidade, não. Eu estava bem tranquila, assim, na decisão que eu tinha tomado. Semonha é bom demais, essa fase está muito gostosa. Que fase gostosa de dois anos? Você tem também uma vontade de fazer uma produção, ter uma produção independente? Tipo assim, vou dar uma irmãzinha e vai ser daqui a tantos meses, sei lá. É, não dá para prever o futuro, né? Eu não sei se no futuro eu terei algum outro relacionamento ou se eu vou querer ter outro filho. Por enquanto, eu não quero ter um outro filho, mas eu nunca escrevo nada em pedra. Talvez amanhã eu queira ter um outro filho. Não é uma vontade descartada, mas no momento eu estou muito feliz com o meu filho, assim. Estou muito feliz com o Cris, com tudo que ele ocupa na minha vida. Vamos aumentar essa família, tu quer mais um neto? Ah, eu já falei para ela que eu quero muito, 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 muito. Eu queria quatro, só tive três, enfim. São três, né? Mas três filhos, ela é a preferida. Pior que não. Não é? Não. Quem é o preferido, assim, que você, tipo, vive ser? Família agora em pânico. É R de família. É segredo, é segredo. Não, é segredo nada. É meu irmão, o menino dela. Foi o primeiro que ela teve, primogênito e homem. Ela dói, eu e minha irmã, a gente fica assim, ah. É porque ela causa muito, né? Ela causa. Pior que não causa, não. Para. Tudo tá bem nas redes, a gente vai ter que colocar. Não, pior que não causam, não. É que as coisas que eu causo, você não conhece minha mãe. Pior que não causam, não. Pior que não causam, não.